Paixão, futebol, história. Nós que estamos acostumados a viver debates, é difícil se construir um consenso na expressão que o Náutico conseguiu exprimir na decisão da sua direção. Podendo guardar não só a sua história, que será sempre guardada nas páginas dos livros, na lembrança dos torcedores, no coração daqueles que estão mais de perto lutando com o difícil desafio que é deixar os nossos clubes vivos e ativos, mas também poder apontar para o futuro, preparar seu CT, que ficou de pé graças à abnegação de muitos alvirrubos que ajudaram, de outros que se entregaram ali para fazer as equipes de base do Clube Náutico Cabarilho, mas um registro importante que Pernambuco precisa fazer nesse instante, no dia seguinte que o Santa Cruz revive seus momentos de emocionar a sua torcida, formada majoritariamente pela população mais pobre do nosso Estado, que manteve sempre a paixão pelo Santa Cruz. Pois hoje que o Náutico toma essa decisão tão importante, é importante que aqui se deixe registrado a importância que teve a luta desses esportistas para não deixar morrer os nossos clubes de futebol. Isso é uma luta muito importante para o autoestima do nosso povo, para a história de um Estado como Pernambuco, uma história de uma gente inovadora, de uma gente que sempre soube lutar por liberdade, pelas grandes causas do país, independente da cor, da condição social, das ideologias, os pernambucanos sempre tiveram a capacidade de colocar os mais elevados interesses da nossa gente, do nosso país, adiante dos debates. E foi Pernambuco um dos poucos Estados que tem vivo hoje seus três grandes clubes, Sport, o Náutico, o Santa Cruz, tem uma torcida que vai a campo, tivemos o maior público no campo do campeonato, entre todos os campeonatos no Brasil, e isso não foi fácil ser construído. Isso foi construído...